Muito foda esse moleque, Sassá é pica Sassá é foda, porra, peita não Mais uma do Sassá, mais uma do Sassá Moleque pica pra caralho As meninas do meu apenas tão querendo putaria As meninas do meu apenas tão querendo putaria Então toma, então toma, então toma, então toma, Paulinha Toma pinhoquinha, se você quiser, eu tô perto da barraquinha Então toma, Paulinha, toma pinhoquinha Se você quiser, eu tô perto da barraquinha Se você quiser, eu tô perto da barraquinha Hoje o baile tá anotado A solução, a solução MAMA NO CARRO, 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 M Aí é funk do momento, cê nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou balança, aí não dá, aí não tem jeito As meninas do meu apenas tão querendo putaria As meninas do meu apenas tão querendo putaria Então toma, então toma Paulinha, toma pinhoquinha Se você quiser eu tô perto da barraquinha Então toma Paulinha, toma pinhoquinha Se você quiser eu tô perto da barraquinha Então toma Paulinha, toma pinhoquinha Se você quiser eu tô perto da barraquinha Se você quiser eu tô perto da barraquinha Hoje o baile tá notado, a solução, a solução Mama no carro, mama no carro, mama, mama, mama no carro, mama no carro, mama no carro Caralho, caralho, mama no carro, mama que mama, ai caralho, mama no carro, caralho, mama gostoso Então toma Paulinha, toma pinhoquinha, se você quiser eu tô perto da barraquinha Então toma Paulinha, toma pinhoquinha, se você quiser eu tô perto da barraquinha Vai Vai